Bom galera, a expectativa para esse jogo está grande, a gente se preparou muito bem essa semana e pode ter certeza que a gente vai mostrar um show muito legal para vocês. É isso aí, já até perdi as contas quantos Osasco e Rio eu já joguei, a gente sabe que é um clássico e vamos pra cima, estamos treinando bem, bora ganhar esse jogo galera, valeu! It's only worth it if you work for it, I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown. Osasco! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Estou muito feliz de ter ganhado aqui no Liberate, casa cheia, quero agradecer a presença de todo mundo aqui que lotou e fez essa festa maravilhosa aqui, primeiro passo foi dado, agora a gente vai com tudo lá no Rio de Janeiro segunda-feira para confirmar essa vaga na semifinal. Obrigada a todo mundo, valeu! Que clima sensacional ver o jogo do Osasco e osasco e osasco e osasco e osasco foi incrível, foi sensacional, todo mundo de Osasco e osasco e osasco do Brasil inteiro tem que vir aqui, esquece, o maior time de vôlei do Brasil está aqui, amei, 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 usava uma matéria muito da hora hoje, com tudo, torcida, loucura de Osasco e osasco e osasco, vocês tem que assistir na RTV, pô. Dá moral pra nós, galera, esporte clube, segunda-feira, 10h30 e osasco, nós vamos ser campeão mundial de novo, esquece, quem manda no mundo é nós. Um beijo, Osasco, amo vocês. O maior clássico do vôlei nacional e um dos maiores do vôlei mundial, liberatão novamente cheio e a torcida do vôlei Osasco é sempre diferenciado, jogar aqui no Caldeirão é difícil de ganhar. Então parabéns ao time, a toda a comissão tegra e a Fabi que ganhou viva vôlei, mais Osasco do que nunca!